Música Minha saudação, meu motumbaché, meu carinho a todos neste dia de hoje Minha saudação a todas as mães E eu sempre falo o seguinte que todos nós somos filhos de alguém Ninguém de nós veio sem uma mãe Ninguém de nós veio ao mundo, simplesmente caiu A gente pode até viver sem pai, mas sem mãe é muito difícil E uma vez que a gente tem mãe, é um título que ela jamais vai te julgar Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande industrial Você pode ser uma pessoa de grande sucesso Como você pode ser um simples trabalhador Como você pode ser uma pessoa do dia a dia E como você pode ser um bandido Você pode ser uma pessoa desprezada, muitas das vezes pela sociedade Mas enquanto você tiver mãe, você sabe que tem um porto seguro Não existe uma mãe aí que não esteja pronta Para rezar, para orar, para dobrar os joelhos Para crer numa crença em prol de um filho Enquanto você tiver uma mãe Enquanto tua mãe te cuidar Enquanto tua mãe te desejar Enquanto tua mãe te quiser Você pode ter certeza de que Você não precisa pagar trabalho Você não precisa ir atrás de macumbieiro Porque nada é mais forte do que a oração de uma mãe Nada pode vencer a fé que uma mãe tem Eu sempre falei isso Mãe é algo que pede, que intercede E que manda e que comanda Porque a ligação de um filho com a mãe É através do coração E através das divindades Que a nossa vida espiritual traz A gente traz junto da nossa essência espiritual Um pouquinho da espiritualidade da mãe Por isso que uma mãe sente quando um filho Está passando por uma dificuldade Uma mãe sente quando um filho Está precisando de uma oração E uma mãe sabe toda a vida de um filho Muitas das vezes você não precisa contar Você não precisa dizer as coisas para tua mãe Você acha que ela não sabe Mas uma mãe sempre sabe Coração de mãe não se engana Coração de mãe não se engana Então eu tenho tatuado aqui O nome da minha mãe E da minha filha também Que eu tenho uma filha de 13 anos Mas eu tenho também tatuado A minha mãe Iemanjá Porque nós adeptos a religiões Descendentes africanas O nosso pai, a nossa mãe de cabeça O nosso orixá A gente trata como a gente trata a nossa mãe Como a gente trata o nosso pai Então eu trato a minha mãe Iemanjá Com muito carinho Sempre dando flores Sempre saudando ela Sempre pedindo intercessão por ela Igual eu trato a minha mãe Minha mãe carnal E eu acho que essa ligação É o que me fortalece É o que me dá um ânimo É o que me dá força Para que dia após dia Eu esteja forte Para estar trabalhando Porque as demandas Sempre são grandes E um filho que tem Uma mãe que reza por ele Que intercede por ele Pode ter certeza Que ele vence batalha E que ele vence demanda Então a minha mensagem Que eu deixo Nesse dia das mães Para todas as mães Meu Motumbaxé Minha saudação Meu carinho E que as bênçãos De todos os orixás Dos ixus Das pombagiras Sobrecaia Em todas vocês E peço mais Você que é mãe Que está intercedendo Para um filho teu Que está preso Para um filho teu Que está num hospital Para um filho teu Que está No mundo do tráfico Para um filho teu Que está prometido Para uma situação De guerrilha Para alguma coisa Ore Peça a Deus Peça a sua crença Peça a sua igreja Peça o seu terreiro Porque eu tenho certeza Que alguém Em algum momento Vai te escutar E vai interceder Por você Às vezes eu brinco aqui Que Deus tem coisas Mais importantes Do que cuidar Da vida amorosa Das pessoas Por quê? Porque existem pessoas Com um problema Muito maior Do que o seu E se quer um problema Maior Do que um problema amoroso É uma mãe Em sofrimento Por um filho Numa má situação Motum Baxé Amém Amém.